Mais de 40 mil livros sendo vendidos no meio da Praça Santos Andrade. Essa é a 15ª edição da Feira do Livro da Editora UFPR, que acontece em parceria com a 36ª Semana Literária do SESC. Para essa edição, a temática escolhida foi a literatura em movimento. Essa literatura que está o tempo todo em contato com as artes visuais, com a performance, com a dança, está tudo conectado a essa questão do movimento, da mobilidade da literatura em relação às outras linguagens poéticas. São 26 estandes de livrarias e cebos com preços promocionais e livros para todas as idades. Durante a feira, também haverá o lançamento de livros com direito autógrafo dos escritores. A programação conta com diversas oficinas, exibição de filmes, exposições e brincadeiras para as crianças. A feira vem crescendo muito, essa parceria vem dando certo também. A gente vem sempre tentando trazer alguma novidade. E a novidade desse ano é uma programação que a gente fez voltada ao vestibulando da Universidade Federal do Paraná. Então vão ser discutidos alguns livros da lista dos livros do vestibular. O evento, que começou na segunda-feira, vai até sábado, dia 23. Mara Andrade Vieira é professora e trouxe a filha para visitar a feira. É extremamente importante nos dias de hoje que as crianças desenvolvam o gosto pela leitura, independente da área, o tipo de leitura. Bastando ler, já cresce um monte de conhecimento na vida. Obrigado. 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 Obrigado.